O alerta para Três Lagoas com os focos do mosquito Aedes aegypti continua, mesmo com os casos sendo reduzidos e o setor de endemias tem planejado continuar com os serviços de combate ao mosquito. Confira na reportagem. Os casos de dengue têm reduzido com a chegada do inverno e mesmo com o tempo seco e mais frio, os agentes de saúde têm encontrado foco do mosquito Aedes aegypti. Na semana passada, o plano de contingência foi aprovado pelo Comitê de Combate à Dengue, definindo estratégias para os próximos meses. De acordo com Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias, a guerra contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika, continuam neste mês de julho. Como nós estamos na fase de rotina, nós estamos com os números bastante baixos, com a infestação bastante baixa devido ao tempo. Visita domiciliar para o controle do vetor, visita aos pontos estratégicos, bloqueio de casos com a bomba costal motorizada, mas diretamente no endereço do paciente. O atendimento nas unidades e na UPA continua dentro da rotina, conforme a demanda. Então tudo isso continua sendo feito rotineiramente. Enquanto tivermos o produto, ou seja, o inseticida, enquanto tivermos notificações, continuaremos fazendo os bloqueios de casos nos endereços dos pacientes. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra um quadro estável para as notificações da doença. Neste ano, foram 8.799 casos notificados. Destes, 4.462 foram confirmados para dengue, 10 para chikungunha, 2 para zika vírus e 6 óbitos. O mapa de incidências onde foram encontrado o foco do mosquito Aedes aegypti mostra um cenário bem diferente de meses anteriores. Mas preocupa, porque estamos vivendo um período de estiagem e isso deixa a cidade em alerta. Como pontua o coordenador Alcides Ferreira. O alerta está bem baixo e bastante espalhado. Nós tivemos casos na Vila Piloto, nós tivemos casos no Santos Dumont, no Santa Luzia. Então em vários bairros da cidade a gente continua tendo casos, mas é casos esporádicos. É um caso aqui, um caso no outro bairro. A gente não tem mais aquela aglomeração de casos neste momento. O alerta ainda continua? Com certeza. Nós estamos no período frio. Nesse período, normalmente não deveríamos termos notificações para dengue. Não deveríamos ter casos de dengue, mas ainda temos. Então isso indica que nós temos o vetor. Então o vetor ainda está circulando. Então a gente precisa continuar com as ações básicas, que é a eliminação dos criadouros, cuidado com o seu domicílio, olhar o quintal uma vez por semana pelo menos, fazer todas aquelas ações de eliminação dos criadouros e de água.